Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um videozinho aqui pro canal. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha mais nova conquista. Mais uma conquista, né? Eu dei a louca das compras agora esse mês. Então é isso gente, eu vim mostrar pra vocês como vocês viram aí no título do vídeo. E eu vim mostrar pra vocês as minhas panelinhas, né? Da Tramontina. É muito tempo que eu espero pra ter elas, né? E agora chegou o momento, chegou a hora, graças a Deus. Tava aí só de olho nas Black Files aí, nas promoções. Eu vou mostrar pra vocês as minhas panelinhas que chegaram. Eu fiz essa compra nas americanas. Eu fiz ela no dia 25, né? De novembro. Hoje é 29. Chegou com 4 dias. Muito rápido, né? Já tava aí me preparando pra mais uns diazinhos de espera, mas foi rápido. Comprei elas e comprei outro objeto também que não chegou junto, né? Deve chegar ainda essa semana. Mas aí eu já vou mostrar elas aqui pra vocês, as minhas panelinhas, né? Comprei elas no valor de 269, né? Botei pra todas as vezes no cartão. Eu sou dessas. E vou abrir aqui junto com vocês pra mostrar, né? O meu conjuntinho de panelas. Ela é conjunto de panelas Tramontina Paris, né? O kit da Paris. Vem sete peças. Pera aí, cobre. Ela tocou aqui, né? Ai, gente. Aí eu recebi nessa caixa, né? Vem assim. Aqui do lado, vem dizendo aqui, ó. Nessa parte aqui, a quantidade, as peças que vêm, né? E aqui dentro, ela vem assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Elas vêm assim, tudo arrumadinha, né? Tudo bonitinha, lindas. Ai, meu Deus. É um sonho, minha gente. É um sonho, né? Eu tenho muito tempo de casada, né? Minhas coisas minhas já estavam aí me fazendo vergonha. Minhas panelas, né? Como vocês veem aí, eu tenho algumas receitinhas aí no canal. E já tava já com vergonha de fazer receita aí. Cozinhando pra vocês, né? Mas essa é a minha realidade. Não tem pra hora a gente tá correndo, nem fingindo, né? Mas agora, graças a Deus, eu tenho essas panelas lindas, né? Ó, gente. Aqui vem a tampa. A tampa de vidro. Olha que linda. Que linda, gente. As panelas do sonho. As panelas do sonho. Olha que linda. Aí, a marca, assim, da Paris, é que elas vêm assim, né? O tefone dela vem assim, desenhadozinho, né? Essa aí é a marca dela. Aí ela vem assim. Essa daqui... Não diz aqui. Depois eu vou tá colocando aí os tamanhos delas, né? O tamanho bom. Deixa eu ver se eu encontro aqui a tampa dela. Deixa eu ver essa outra. Uma vez. Tem tudo uma dentro da outra. Essa é a tampa dessa. Deixa eu colocar aqui. Não tá aí. Acho que eu vou tirar tudo aqui dentro da caixa pra mostrar pra vocês melhor. Fica melhor. Vou arrumar a arrumadinha elas. Tá vendo aí? Pra eu mostrar pra vocês. Essa é a caçarolazinha aí. Que linda. Que limãozinho pra tampinha. Já tirei a tampa dela aqui. A marquinha do dado. O temperante dela. Vem essa outra caçarola aqui. Todas elas com tampa de vidro. Aqui abertinho. O buraquinho. Pra sair o vapor, né? Agora eu vou ver minhas panelas cozinhando e saindo as bolinhas aqui de cima. Lindas. Perfeita, né? Aqui vem um manualzinho. Acho que fala a descrição de como usar elas, né? Então gente, essas daqui são as minhas panelas, né? Da Tramontina Paris. A coisa mais linda as panelas, ó. Vou mostrar aqui agora uma por uma pra vocês, né? Antes vou mostrar aqui no manual. Vem um manualzinho de instrução delas, né? Ensinando a forma de uso adequada, né? Capacidade para cozimento. Vem falando várias coisas aqui sobre ela, né? Manutenção, limpeza. E tem aqui. Primeiro uso. Lave com esponja macia, sabão neutro ou detergente líquido. Depois de secar, unte a área externa com óleo ou gordura e leve ao fogo. Por um ou dois minutos. Isso quer dizer que a gente tem que fazer a cura das panelas antes do uso, né? E vou mostrar aqui para vocês. Aqui elas vêm. Meu joguinho, joguinhos de sete peças, né? Como já falei para vocês. Aí aqui tem a panquequeira, né? A panquequeira de... 22 centímetros. É ela. Aí tem a frigideira de 20 centímetros. Linda também, mais uma frigideira, né? Eu tenho duas, três com essa agora. Frigideira. Aí tem o fervedor. O fervedor... É de um litro, né? Ele informa aqui que é de um litro o fervedor. Aí tem as panelas, né? Tem a panela menorzinha. A panela de 16 centímetros. Essa. 16 centímetros. E essa outra panela de 18 centímetros. Aí vem as caçarolas, ó. Coisa linda. Essa menor, a caçarola menor, de 18 centímetros, né? É o mesmo tamanho dessa, no caso, da panela. E essa caçarola de 20 centímetros. É um tamanho bom, né? Aqui pra quatro pessoas dar perfeitamente as panelas. É um tamanho ótimo, né? Meu jogo de panelas, né? Tô muito feliz, muito satisfeita com elas, né? Daqui a três ou seis meses depois, né? De um bom... De um bom tempo de uso. Eu vou estar trazendo pra vocês a resenha sobre elas, né? Pra falar assim melhor o que eu achei. No primeiro impacto. É o que eu queria. É o que eu sonhei, né? Minhas panelas. Né? Eu acho que é o sonho aí de toda dona de casa. Ter um jogo de panela assim. Eu pesquisei muito, né? Pesquisei bastante resenha sobre elas. E todas, né? Falam muito bem. Então é isso. Depois aí com o tempo eu venho falar da minha experiência pra vocês. A minha comadre também, ela tem dessas panelas. E ela relata que são ótimas, né? São perfeitas. Então é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mostrando aí as minhas panelinhas. Mais uma conquista aqui pra mim. Estou muito feliz. Então é isso. Quem gostou desse vídeo, já deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com a família e com os amigos. Tchau e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.